Ô meus ídolos, vamos pra mais um vídeo aqui, ó Estou aqui na feira da madrugada, na rua Cheers Vou mostrar uns conjuntinhos pra vocês Conjunto R$25 no atacado R$25 Tem estampado também Tem semana que a gente posa, mas hoje a gente vai embora Você vai pegar nenhum estampado? Não tem, meu Deus Lembrando aí pessoal, inscreve no canal por favor, ative as notificações pra todos os vídeos Não esquece de dar o like lá, o famoso joinha pra nós, por favor Conjunto R$25 no atacado, tá aqui o contato Segura aqui Segura aqui O SAIS O SAIS vai pegar? Não Consegue, deu? Você conseguiu? R$75 Olha a máscara, a máscara Obrigado Lembrando aí pessoal Tem a página também, tem a página, a página Brás SP Av44 O segredo está na compra Curte lá, curta, tem vários conteúdos, vários vídeos, vários contatos direto da fonte Dúvidas Dúvidas Tiro no Instagram Arroba Rodolfo Underline G-A-M-M-A Arroba Rodolfo Underline Gama Não esquece de se inscrever no canal, não dá o like Ativa as notificações pra todos os vídeos Obrigado, até mais um vídeo